Pessoal de Alphaville, se liga nessa dica imperdível. Esse setor é o outlet da Projeto Decor. Peças assinadas, peças exclusivas, peças à pronta entrega, abaixo do custo. É isso mesmo, abaixo do custo, algumas peças com mais de 80% de desconto. Chegou aquela oportunidade de deixar a sua casa linda. Presta atenção que eu vou mostrar tudinho. Ah, e tem mais. Além de preço, você encontra muita qualidade. Pode fazer pesquisa por aí. Um sofá 100% couro, um sofá de grife, por aí 30 mil reais. Essa peça é peça única, 6.980 reais. Mas aproveite, você que está chegando agora, você que está bem pertinho da gente aí no Alphaville, a loja é bem pertinho. Vem pelo Rodoanel, Castelo, você chega aqui e encontra esse setor outlet da Projeto Decor. Essa mesa, resina de poliéster, as cadeiras em madeira maciça, custava 30 mil reais o conjunto. Agora, somente 10 parcelas de 1.490. É preço, qualidade e beleza. E para você que não abre mão de qualidade, de conforto, dá uma olhada nesse sofá. Primeiro que ele é enorme, vai ficar um show aí na sua casa. Espuma europeia, santo, de alta resiliência. Estou falando de muito conforto. Almofadas soltas. Olha quanto ele custava, ó. 18,7 centos. Agora, 5,990. É peça única, é troca de mostruário, não perca. Olha essa mesa, de 32,7 centos por 12,490. Ela é uma mesa maravilhosa. O espelho é cristal, fumê. A mesa completa, mas as seis cadeiras, por esse preço que eu te falei, é imperdível. E para você que está procurando uma peça assinada, dá uma olhada nesse sofá. Por Maurício Bonfim, design contemporâneo. Ele tem pluma de ganso, beleza, conforto. Presta atenção no preço. Custava 34,990. Agora, peça única, 12,990. De 34 por 12,990. Não perca essa super oportunidade. Uma outra opção de sofá. Esse aqui é Natuzi. Ele é reclinável, ele é touch. É um sofá que todo mundo conhece. O design europeu, 100% couro. Custava 22,990. Agora, somente 7,990. Também peça única. Sem contar que nesse setor de outlet, você também encontra diversos tapetes, formatos diferenciados, cores, tamanhos, todos os adornos para complementar a decoração da sua casa. Então, aproveita esse outlet, peças únicas, assinadas, com desconto de até 80%. Anota o endereço. Raposo Tavares, quilômetro 28, sentido São Paulo. Você que está aí no Alphaville, bem pertinho da gente. Rodoanel, Castelo. Rapidinho, você chega aqui e deixa a sua casa maravilhosa. Aproveite. 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 Aproveite.